O Presidente Prudente, um feirão, facilita o acesso das pessoas ao kit digital. O evento começou hoje e segue até amanhã numa loja do centro da cidade. As pessoas podem tirar dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico com os promotores da Seja Digital. Também encontram conversores e antenas a preços mais acessíveis. Dá para fazer ainda o agendamento para a retirada do kit gratuito, distribuído às famílias atendidas pelos programas sociais do governo federal. Nas regiões de Presidente Prudente e Rio Preto, o sinal analógico já começou a ser desligado e o processo termina no dia 18 de abril.